Oi! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma experiência juntos. Como tirar mancha de caneta de tecido. Vamos lá? Então, como tirar... Manchas de... Agora ficou melhor escrever. De canetas dos tecidos. Tchararã! A gente deu uma paradinha só pra gente poder tirar a foto que vocês vão ver lá na capa, tá bom? Então, agora a gente vai começar a tirar mancha. Ó. Alquinho. Levanta a toalhinha. Olha só. As palavras já saíram. Agora a gente só... Continuar botando o alquinho aqui. E esfregando que vai sair. Ó. Secando e vai limpando. Se quiser levar e preenxaguar, pode levar. Aqui também tem uma manchinha. Bem pequenininha, ó. Aqui é onde eu fico escrevendo na frente da casa. Todos os dias de manhã eu copio a Bíblia naquele meu propósito. Que eu tô de copiar toda a Bíblia. Em três anos e meio. Então, agora perto da Páscoa já está acabando. Mostra aqui, minha filha, ó. Que a mãe estava copiando agora. E aí eu fiz um risco sem querer. E aí eu pedi pra minha filha me mandar o álcool que eu tinha acabado de fazer uma mancha. Ó. É porque eu também estava com a mão suja de caneta. E aí aonde tem caneta, vai encostando. Ó. E vai manchando. Mas aí o alquinho tira tudo. Esse alquinho que eu tô usando aqui é um álcool que tá misturado um pouquinho de álcool em gel com o álcool 70. Só isso. Olha aí. Ó. Se quiser levar ali a toalha pra enxaguar, pode levar pra enxaguar. Ainda que tem um pouquinho. Então, quando a gurizada chegar da escola aí com algo manchadinho, é só passar um alquinho que sai. Não precisa brigar, porque isso acontece com todo mundo, né? Principalmente quando a gente compra a camiseta nova, roupa nova. E aí acontece isso. Tá bom? Ó. Eu tinha acabado de fazer nessa pequena mancha aqui, ó. Vocês vão perceber. Aqui tinha sido um risco que eu dei assim. Sem querer na ponta da mesa. E aí eu limpei. Daí a minha filha disse, eu não acredito, mãe. Eu não sabia que limpava assim. Eu disse, então vamos fazer um videozinho pro pessoal ver. É assim, tá bom? Ó. Sai tudo. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, deixa um like aí. Se vocês limpam de outro jeito, me digam como vocês fazem. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Ativem ali o sininho das notificações pra vocês estarem recebendo os nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.